Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 316 dividido por 3. Quanto que dá? Este vídeo é uma sugestão da Fabiana. Galera, antes da gente continuar, já deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. 316 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor. Significa que nós dividiremos em 3 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor, isto é, a tabuada do 3 neste caso. 0 vezes 3 é 0, porque é nem uma vez o 3. 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 3 dá 15, 6 vezes 3 dá 18, 7 vezes 3 dá 21, 8 vezes 3 dá 24 e 9 vezes 3 dá 27. A gente começa olhando para o 3. Como 3 é igual a 3, já dá para dividir. A gente pergunta qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá perto de 3 sem passar. Professor, pode dar igual? Pode. Então o número é o 1, porque 1 vezes 3 dá igual a 3. Escrevo 1 no quociente, escrevo 3 abaixo desse outro 3 aqui, e realizo uma subtração muito fácil, professor. Porque 3 tira 3, não sobra mais nada. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É o 1. Forma-se 0,1, que é a mesma coisa que 1 mesmo, né, professor? Porque a gente desconsidera o 0 à esquerda. Exatamente. Temos aqui o número 1. Então a gente faz a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá perto de 1 sem passar? Professor, não sei. Pense um pouco. 1 vezes 3 dá 3, só que 3 passa de 1. Professor, então vai ser o 0. Exatamente, porque não pode passar. Então escrevo 0 no quociente. 0 vezes 3 é igual a 0. Escrevo 0 abaixo do 1 e realizo uma subtração muito fácil. Porque 1 tira 0, ainda fica 1. Porque eu estou tirando nada, né, professor? Exatamente. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Forma-se aqui o número 16. Então eu faço a perguntinha, né, professor? Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá perto de 16 sem passar? Professor, eu olho para a tabuada e vejo que é o 5. 5 vezes 3 dá 15. 6 vezes 3 dá 18 que passa. Então vai ser o 5 mesmo. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 3 dá 15. Escrevo 15 abaixo do 16 e realizo uma subtração. Quanto que dá? 16 tira 15 e fica 1, professor. Até porque 15 mais 1 é 16, exatamente. Depois de uma subtração, professor, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem mais algarismo visível aqui para eu baixar. Então eu coloco a vírgula no quociente e eu sigo baixando o 0. Forma-se o número 10. Então eu faço a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá perto de 10 sem passar? Professor, eu vejo na tabuada que é o 3. Porque 3 vezes 3 dá igual a 9 e 4 vezes 3 já passa. Exatamente. Então eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 dá igual a 9. Escrevo 9 abaixo do 10 e realizo uma subtração. 10 tira 9, sobra 1. Professor, depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como eu já coloquei a vírgula, esse algarismo vai ser o 0, né? Exatamente. Forma-se o 10 de novo. Ah, professor, então qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá perto de 10? Eu já acabei de ver. É o 3 mesmo. Exatamente. 3 vezes 3 dá igual a 9. Escrevo 9 abaixo do 10 e realizo uma subtração. 10 tira 9 e fica 1. Professor, vou baixar o 0 de novo. Vai se formar o 10. Qual é o número que vezes 3 dá perto de 10? Eu já vi, professor. É o 3. Exatamente. Então esse processo vai continuar para sempre, né, professor? Exatamente. Temos aqui uma dízima periódica. Podemos dizer que 316 dividido em 3 partes iguais, cada uma dessas partes é um número decimal com infinitos algarismos repetidos aqui, infinitos algarismos 3 repetidos aqui. Que quociente é esse? 105,3333. Infinitos algarismos repetidos. A gente diz que isso é uma dízima periódica, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!